Aí galerinha, mais uns pintinhos aqui nascendo, hein? Saiu esses aqui depois de 24 horas, já tirei eles da chocadeira Agora que tá dando um trabalho danado pra eles nascerem Olha só a dificuldade aí Aí tem mais alguns pra nascer ainda, né? É isso aí, galera Vamos fazer aqui mais essas operações aqui nesses pintinhos pra se escapar mais, né? Tchau